Nós estamos aqui na Praça Padre Uberico e eu vou falar agora com Tiago Santos, Secretário Municipal de Turismo e Cultura. Tiago, começando já a ornamentação do Natal aqui na Praça Padre Uberico, Centro Comercial. Nos fale sobre este começo da ornamentação natalina. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde aí aos ouvintes do Jornal da Onda. Na data de hoje, dia 8, estamos começando a ornamentação natalina no município de Piuí. Estamos começando aqui pela Praça Padre Uberico, onde será o local que vão se concentrar as iluminações de Natal e as festividades natalinas vão acontecer aqui também. Então, de antemão, a Secretaria de Meio Ambiente já está fazendo a pintura, a parte da poda, foi pintado aqui essa estrutura redonda aqui do meio da praça, onde que é um local aqui próprio para eventos, já foi pintado. E nós começamos hoje com a colocação das árvores de Natal. Aqui nessa praça serão seis árvores de Natal que serão colocadas. Já foi colocada uma aqui atrás de seis metros de altura, que todas as pessoas que passarem aqui para pegar a Rua Santo Antônio vão poder ver essa árvore. Outra árvore de três metros e meio foi colocada no centro e nas duas pontas ali, vindo da Benedito Valadares, serão colocadas também duas árvores. E, posteriormente, nós vamos trazer outras árvores menor para colocar aqui perto do Padre Uberico, que já está sendo passada a iluminação. Nós estamos com duas equipes trabalhando. A equipe do meio ambiente está aqui com a gente na praça fazendo a pintura, está fazendo a colocação das árvores. E nós temos uma outra equipe lá na Casa da Cultura que está passando as luzes nas árvores também, que posteriormente estaremos colocando. Mas algum local será iluminado, será ornamentado? Vamos fazer a iluminação dessa praça, a concentração aqui, Praça Padre Uberico. Vamos iluminar também a Praça da Matriz, doutor Avelino de Queiroz. Vamos colocar um pouco no Rosário e na Tuiti. E também, se possível, na Praça da Rodoviária, Cruz do Monte. Vamos colocar uma iluminação lá. E se depois de tudo isso, Roseli, sobrar um pouco de iluminação, nós estamos tentando acender novamente aquela árvore grande de 16 metros que fica lá no Polo Esportivo. Mas vem muita coisa boa aí. A gente está colocando as árvores hoje, a gente vai colocar uns bonecos de neve, um globo, vamos trazer um Papai Noel de 2,5 metros de altura para cá para as crianças tirarem foto. Então, hoje é o início e pretendemos estar entregando essa iluminação para a nossa cidade no dia 26 de novembro, daqui a três semanas, que vai estar acontecendo a carreata da ACE, Associação Comercial e Empresarial, em parceria com a gente. E nós vamos estar com a carreata do Papai Noel e nós vamos estar entregando a iluminação da cidade no dia 26, se tudo der certo, conforme planejamos. Você pode já nos falar sobre a programação das festividades do Natal, Tiago? Bom, nós temos já uma programação para daqui a duas semanas, que é a Semana da Consciência Negra, que a gente até vai usar aqui o meio, o centro da Praça Padre Oberico. Nós temos o grupo Coisa Nossa, que vai fazer uma live, que a gente está pretendendo fazer a live aqui, vamos ver se o Comitê de Enfrentamento ao Covid nos aprovar, a gente vai fazer a live aqui. Depois disso, no sábado, que é o dia 20, o Dia da Consciência Negra, a gente tem um evento aqui da cultura, de mobilização ao Dia da Consciência Negra. Os eventos natalinos, a abertura vem com a carreata, o dia 26 de novembro, a carreata do Papai Noel, e nesse dia serão acesas as luzes e a iluminação das nossas praças. E dos dias 18 a 23 de dezembro, estamos pretendendo fazer o Natal Musical, aqui na Praça Padre Oberico, com um palco aqui no centro da praça, e todos os cantores locais, as instituições da nossa cidade, as instituições culturais com apresentação. Estamos fazendo um planejamento bem bacana para essa semana de Natal, de 18 a 23 de dezembro, que em breve será publicado, e a gente vai divulgar com vocês. Obrigado. Obrigado.